Música 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 Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Mais um vídeo do canal Camaromba Música Música Só que... O que foi? Foi o cara do Codorna. Calma, 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 calma. Me segura! Calma, 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 calma. A palada vai ser louca, vai acontecer agora aqui ó, a briga do Codorna e do Fanho dentro do ringue. Só vai poder sair depois que tiver finalizado e quem perder vai cumprir um desafio, fechou? O desafio vai ser falado por nós e tem que cumprir, não tem conversa. Perdeu, já é. E quem quer fazer? Quem será que quer já comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amiguezinhos, vai? Cadê a torcida do Codorna? 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 Calma, calma. Pera aí, pera aí. Calma, calma. Calma, calma. Ei, eu vou falar da minha torquinha. Jújo, eu vou... Ei, é Fonho e tu? Calma aí. Eu tô no Fonho, gente. Eu tô com o Codorna. Ó, você é o Codorna? É o Codorna ou Fonho? Eu tô com o Codorna. Eu, eu sou o Jújo, então não posso. Ah, então eu vou puxar. Eu vou... Você puxou o Fonho? Então, meu lado é lá, o Codorna. Meu lado é o Fonho. Meu lado é o Fonho. Meu lado é o Fonho. Ei, bora, moço. Eu acho que isso foi uma ameaça. Rapaziada, peço que todas desçam do ringue. Só fique juiz aqui. Vambora. Olha aqui o treinador do Fonho, ó. Treinador do Fonho. Por isso que eu tô falando... Ué, ele tá preparando... Ah, eu tava só que eu ia preparar. Se não vai dar com soco... Tem um... Vamos, hein? Vai só de... Vambora, rapaziada. Round 1... Round 1... Round 1 e mobilização. Vamos lá. Só pra mobilizar. 1, 2, 3... Vale tudo! Bora, Codorna! Pancada, derrubei o Pupanho, Codorna. Bora, Codorna. Joga ele no chão, Codorna. Joga ele no chão, Codorna. Corrado, Codorna. Eita! Tira comigo no replay. Bora, Codorna. Fim durar as pernas dele, Codorna. Derruba ele. Derruba, foi! O primeiro round é aquele! FANHO! Segundo round! Primeiro ganho do FANHO! Melhor de três! Agora é sem lucro! Segundo round! Iniciando! Vai, Fodor! Bora, Fodor! Derruba, Fodor! Derruba, Fodor! Bate três vezes! Bate três vezes! Bora, Fodor! Pega pelo trás! Vai, Fodor! Vai, Fodor! Bate três vezes! Caralho, véi! Vai, Fodor! É agora, Fodor! Vai, no chão mesmo com ele! Vai, vai, vai! Vai, Fodor! Vai, Fodor! Vai, Fodor! Bora, Fodor! Vai, Fodor! Bate não! Bate não! Vai, Fodor! Vem them! Vem cora, ambulnina!!! Vai, Fodor! Val ner Maria! Ta, layersload... É agora, bonn... Vamos! Bora! Bora, bra裂 fortaleza! Bate, manda, basta! Bate, manda! Eeee! Hoare! Vem correu! Vai! Próxima luta! Menorquinho e Zuzu! Vem! Vai! Vai! Pode ser campeões! Foi uma boa luta! Peraí, dá um depoimento aqui. O meu irmão é o melhor! Foi quase! Foi quase! Quase bem longe! Passou longe ali, na Avenida! Lá embaixo! Está lá em Brasília! O que está acontecendo? A próxima luta é do Dudu! Não posso! Estava preparado! Pegou de surpresa! Chegou mais um para competir! Ladies and gentlemen! Próxima luta! O brabo! O fortinho! Mini Hulk! Do outro lado! O filho do urso branco, rapaziada! Peppa Pig! Vai! Rapaziada! Só finalizar! Bateu três vezes, já era! E está começando a luta! Boa! Boa, Martina! Boa, Martina! Boa! Boa! Boa, Juju! Bora, mano! Bate três vezes, Manor! Ae! Primeiro round! Mini Hulk! Vai! Agora! Segundo round! Vai! Bora! Devolver o menor! Bora! Agora! Bora! Agora! Agora! Bate! 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 Ae! Campeões! Mini Hulk! Agora! A luta esperada do ano! Mini Hulk versus Ladies in Germany! O novo participante chegou! Mostra ele! O famoso! Bruno de Ferreira! A briga! Mais pra do ano! Mini Hulk! E Gabi Nudelas! Pera aí! Pera aí! Rapaziada! Terceira luta do dia! Um, dois, três e... Fight! Vamos mais derrubar só, hein? Derrubar! Finalizar! Tem que fazer três palminhas aqui pra ver! monare na cole façou! Pera! Caralho! Eu acho que ele vai fechou! Nossa! Bora! Bora, Nabirou! Bora! Bora! Bora, Dudu! Para, Laperu! Para, Laperu! Para, para! Para, Laperu! Ó! Existiu bastante no chão! Bora, Laperu! Finaliza, Laperu! Existiu bastante no chão! Para aí, essa brilhinha é melhor, hein? Para aí, essa brilhinha é melhor, hein? Êêêê! Curado! Caralho, minha mãe! Cabeu! Tem mais um ainda só! Cabeu aí, cuzão! Eu quero eu e Dudu! Eu tava sem força pra bater no chão, Viário. Eu quero eu e Dudu! Eita! Aqui, ó! Tem um de uma! Eu quero eu e Dudu! Eu e ele! Bora! Vamos aí! Primeiro round, foi do mini-hook, segundo, vamos ver agora rapaziada, esse round finaliza o vídeo, então rapaziada, já deixa seus óculos nos comentários, deixa aquele likeão, se inscreve no canal, ativa o sininho, que agora o bicho vai pegar. Tá bebendo o microfone do... E a torcida! Lembra, eu perdi, eu perdi, mas não joga gelado hein? Que? Ei, quem perdeu, não! 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 Ladies and gentlemen! Não tem que ganhar a piada agora! Sério? Ladies and gentlemen, fight! Vai rir, vai rir! Não, não! Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen! Luta ele pai, vai! Eu do céu! Vai, Gabriel! Bora, Gabriel! Derruba! Bora, Gabriel! Bora! Vamos! Noo! Letra, roque! Eu amo o meu mano! Eu amo o meu mano, mano, military Jesus! Eu amo Paulo! Vamos! Eu amo! Aqui vai! Vamos! Vai! Morreu! Morreu! Morreu, morreu! Toma aí! Caralho, mano! Litozinho, meu corpo está dormindo, é durão! Caralho, rapaziada! Sem poada do cabrinho, rapaziada! E o campeão, rapaziada, é Mini Huck! Mini Huck! Mini Huck! Estabilizado! Campeão! Mini Huck! Rapaziada! Não tem cuidado do Gabiru agora! Até logo para os próximos vídeos! Fui!